E aí galera, beleza? Tamo junto de novo. Exercício 87 da competência 3, humanas. Esse exercício, ele necessita de interpretação de texto. Então, eu vou ter que ler. É o texto 1 e o texto 2, mas são dois parágrafos curtos. Me acompanha, por favor, porque a gente consegue fazer junto. Quer ver, ó? Letra A. Tá falando aqui liberal, letra B heterogênea, letra C igualitária. Ah, o que é isso? Precisa ler o texto. Não tem jeito. Vamos lá. Texto 1. Não é sem razão que o ser humano procura de boa vontade juntar-se em sociedade com outros que estão já unidos ou pretendem unir-se para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens a que chamam de propriedade. Então, peraí. Você acha que esse texto, ele tá falando do quê? Ele tá falando mal da propriedade? Ele tá falando bem da propriedade? Ó, veja, da liberdade e dos bens a que chamam de propriedade. Parece que ele gosta da ideia de ele poder ter suas coisas e você ter as suas também. Cada um tem o seu. Parece que ele gosta desse lance de propriedade privada. Vamos ler o texto 2. Para que essas chances com interesses econômicos em conflitos não destruam a si mesmas e a sociedade numa luta estéreo, surge a necessidade de um poder que, na aparência, esteja acima da sociedade, que atenue o conflito, mantenha-o dentro dos limites da ordem. Então, veja, enquanto um tá pensando que cada um tem que ter o seu, tem que ter essa certa liberdade, o outro tá pensando que não, que tem que ter uma força, que tem que ter um conflito ali, que alguma coisa tem que acontecer se for necessário, né? Percebe que são duas ideias muito diferentes uma da outra. Vamos ver, então, qual alternativa representa essas duas ideias nessa ordem. Letra A. O primeiro texto, então, fala de algo liberal em defesa da liberdade e da propriedade privada. Olha lá, igual a gente conversou. E, segundo texto, conflituoso, exemplificado pela luta de classes. Puxa, bateu com o texto. Mais interpretação de texto, não adianta você ficar nessa de certo e errado, porque você vai ficar na dúvida. Então, vamos ver qual é o mais certo, né? O mais certo a gente vai. A letra A, por enquanto, tá dentro. Vamos ver a letra B. Primeiro texto, então, é heterogêneo, favorável à propriedade privada. Ele é favorável à propriedade privada. Mas por que heterogêneo? Heterogêneo significa misturado. E o texto 1 tá dizendo o quê? Que o ser humano é o ser humano. Ele, todo ser humano, é igual. Então, ele não tá falando que é heterogêneo, ele tá falando que o ser humano é homogêneo. Letra C. Igualitária, baseada na filantropia. Olha, filantropia significa o quê? Ajudar os outros seres humanos. E aqui não tá falando assim, ajudar. Tá falando que, ok, todo mundo tem que ter uma vida bacana, mas eu tenho que ter liberdade de ter minhas coisas. Se eu tenho e você não tem, isso não é culpa minha. Então, aqui não tem uma filantropia. Pelo contrário, tá defendendo o direito de cada pessoa a ter ou não alguma coisa. Letra D. Compulsória, na qual as pessoas possuem papéis que se complementam. Compulsória? Nossa, não tá falando que o ser humano vai ficar compulsivo, vai ficar maluco e vai fazer essas coisas. Muita calma. Ele, na verdade, tá dizendo que cada um tem que ter liberdade de ter suas coisinhas. Bem básico. Letra E. Libertária, em defesa da razão humana. Ainda que esse autor seja em defesa da razão humana, não é isso que ele explicita nesse texto, tá bom? Então, veja, é questão de coerência, é questão de exercício. Então, continua na prática, continua na luta, beleza? Obrigado por essa. Até a próxima.